Bom dia, meus amores. Apareci. Estava sumida, mas já estou aqui, ó, mostrando a menina. Sabe aqueles dias que você tá tipo assim, ai meu Deus do céu? Sabe? Com o saco de tudo, era eu. Olha como eu tô feia. Com a preguiça de me arrumar, de me erguer. Mas hoje, eu tô por aqui, viu? Resumindo, tava exercendo meu papel de feia sem ninguém ver. Ninguém assim, né? Minha relinha aqui no Instagram. E tava vivendo minha vida, minha gente, por aqui. Ai, às vezes dá uma cansaço. Minha vida, né, uau, uau. Tava muito quietinha, não? Ô, gente. E eu tava comodosa. É, normal. Meu jeito de sede continuou. Sim. Eu tava com presença de postar, nunca aconteceu isso. Foi enjoo, enjooei. Ô, gente, mamãe. Bom dia, abençoada. Bom dia. Acorda-se aqui, horas, benção. Oito horas. Ó, é. Tô, 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 vem com a tó, tô, tô. Bom dia, gente. Acordei. Parece que eu vou. Acordei. Estou feliz. Vou fazer conteúdo pra vocês, gente. Então, vamos lá. Vai, amor. Olha, pai. Tá vendo, pai? Sogro! Meu Deus. E eu, gente. Daqui a pouco, né? Eu vou começar a me arrumar. Não sei que roupa eu vou usar. Não sei se vai fazer frio, se vai fazer calor. É sempre essa dúvida pra... Sair aqui em São Paulo, viu? Porque você não sabe se vai ficar um calor infernal. Ou se nada, o tempo vai fechar. E vai fazer um frio absurdo. Às vezes dá uma preguiça e tá bochuda, viu? Que você, olha assim, menina, tô grávida. Ainda vai demorar que sou. Porque, né? Todo mundo vai ter o pirraia, vai parir. E a bunda vai tá aqui. Mexendo aqui no meu rosto. É. Vendo o seu tempo, viu, filha? Você aparece mesmo, não. Glória a Jesus. Fique aí direitinho. Que o seu quarto não tá pronto. É, e sua roupa ainda não tá lavada. Que sua mãe não comprou tudo. Seu rechovar. Porque você ainda, né? Tá aqui, né? Amém, Jesus. Ele nasceu, não. Tá me achando quietinho, Zô? Esses últimos dias. Quietinho, não. Quietinha, que eu sou moleque. Ah, muito quietinha, não. Tava quietinha que eu não tava postando. Mas por fora... Bom dia, bom dia, bom dia, família. Como é que vocês estão? Já acordei. Já tô por aqui. Já fiz até o meu cafezinho. Daquele modelo. Já já vou tomar. E é isso. Sabador, daquele jeitão. Olha, olha. Olha quem tá aqui, pessoal. Da bandita que se jogou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, soninho. Galera, eu vou mostrar uma coisa que meu pai escreveu. E ele deixou um bilhetinho assim, escrito. Eu acho que tava no bolso dele, né? Caiu na escada. E ele deixou cair na escada e a Marielle achou. E aí eu vou mostrar a frase pra vocês. Pra você ver como ele é um homem sábio, né? Um homem que... Eu acho no bolso dele, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Isso é o que ele escreveu sobre a fé. Portanto, eu gostei muito dessa frase. E agora que a gente achou isso na escada. Montinho achou na real. Eu vou tatuar. Quero tatuar essa frase aqui, ó. Em algum lugar. E algum tatuador aí, se quiser, me chama aí pra gente tatuar essa frase.